Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, meus brothers, hoje eu tô aqui mais uma vez pra trazer um vídeo de LOL pra vocês. E, meus manos, hoje eu vou aqui dar continuidade aí ao meu treino com esse Mastery aqui, beleza, mano? Utilizando o pressione o ataque na runa principal, que é com precisão, obviamente. E na secundária, inspiração focada aí no goldzinho. Demorou, cara? Goldzinho, botinha nos 10 minutos. E é isso aí, demorou? Bom, enfim, de ontem pra hoje eu dei uma evoluída bem interessante aí a respeito da build, a respeito da, digamos que, itemização correta, né? Isso que eu quis dizer com relação à build. E, em especial, cara, na questão de jogabilidade. Claro que eu não posso falar que agora eu vou chegar aqui e vou dar outro penta, como eu dei ontem na partida, né? Mas, pessoal, eu dei uma evoluída, digamos que, legal, né, cara? Como eu falei no vídeo de ontem, build de crítico em si, cara, com essa página de runas de precisão, não vale muito a pena, dá pra você fazer, claro, tal. Peguei penta aqui ontem, praticamente no solo, então foi absurdo. Vocês viram que funciona, mas perde bastante potencial, mano. Então hoje eu vou tentar aqui fazer a build com a nova Ginzo. Demorou, cara? Ginzo que... Cara, eu não posso dizer que foi nerfada ou bufada. Tentaram rebalancear ela aí, conforme o matchmaker, parece? Eu não sei, eu não entendi muito bem. A Riot explicou, parece que direitinho a respeito, mano. Se você entendeu direito o que fizeram com a Ginzo, se foi um buff, se foi um nerf, você comenta aí, tá, mano? Tem muita gente falando que foi um buff, tem muita gente falando que foi um nerf, porque, pelo que parece, diminuíram tudo, né? Tipo, de tudo um pouco da Ginzo, porém diminuiu bastante o preço. Então... Cara, sinceramente eu não sei se foi buff, se foi nerf ou o que foi aquilo. Mas, enfim, pessoal, simplesmente o pessoal me pediu pra fazer aí. E cá estou eu pra fazer, demorou? Antes de mais nada, pessoal, Eu quero estar agradecendo a todos vocês aí por assistirem o meu canal, beleza, mano? Por compartilharem os videozinhos aí. Muito obrigado aí a todos vocês que deixam o like aí nos videozinhos, tá, mano? De coração mesmo. Muito obrigado. Vou jogar hoje contra uma Kaiza. Kaiza com runa de kite. Interessante isso aí. É, meu brother. Esse jogo aqui acho que vai dar um pouco de trampo. Jogar contra a Kaiza não é um dos bagulhos mais fáceis, como eu estou com precisão, né? E não dominação. Eu não vou conseguir burstar o cara com a colheita e tal. Então, isso aí é bem, digamos que interessante, né, cara? Bem, bem interessante, brother. Tranquilo. Eu vou tentar puxar uma Kaiza aqui de gank no topo. A Kali, eu não sei se ela veio com a cortina dela, mas eu vou tentar dar um gank direto, pessoal. Opa, ela está sem, mano. Ela já está morta. Ela gastou o flash dela à toa. Tranquilo, manos. Como eu estou com pressão no ataque, o meu early game é muito forte. Eu posso fazer, tipo, uns engages muito absurdos, que resulta em ótimas plays, tá ligado? Farmzinho eu vou deixar aqui para o Trindamere. Opa, ah não, parceirinho. Você vai me dar essa XP aqui, maninho. Ok, mano. A gente deixa o farm todo para ele, como eu falei. Ih, caralho. Eu peguei o canhão com o meu head. Muito bom, cara. Aí, head mechanics, velho. Fala tu. Mas, enfim. Estou suspeitando que essa casa vai descer, clã. Eu estou suspeitando que ela vai descer para a parte inferior. Eu vou tentar dar um invade meio arriscado aqui. Está ligado? Um invade sem visão e tal. Ih, caramba. Ela subiu, clã. Ih, viado. Aí, Disney. Aí, Disney. Mas ela já voltou já. Parece que ela só subiu para guardar ou algo assim. Tranquilo, mano. Tranquilo. Olha só. Subiu de novo. Beleza. Interessante isso aí. Deixar uma arzinha aqui bem na ponta. Hum, ela está aqui, mano. Ô, calma aí, brother. Calma aí, mano. Calma aí. Hum, colocar o pontinho no meu E, velho. Ok. Quase consegui burstar ela. Essa runa é absurda para isso. É, parceirinho. Não troca com o Marcelino, Fion. Beleza, mano. Muito bom, velho. Questão do reset, cara. É muito bom para ferrar o jogo dela. Ih, parceiro. Tindamana foi cobrar o flash do cara. Que isso. Moleque malandro, filho. Muito bom, velho. Show de bola, pessoal. Enfim, conseguiu uma assistência aqui nessa brincadeira aqui do early game. Mano, interessante. O top laner dos caras vacilou, tal. Dei aquela cobrada. Enfim, coisas padrões aí, mano. Que acontece, né, mano. Tranquilo. Eu vou fazer hoje, pessoal, a buildzinha padrão. Beleza. Você sabe de batalha com a Ginzo, talvez uma espada do rei, talvez uma grevas, uma tabi ninja. Enfim. Eu vou tentar fazer aqui uma buildzinha. Show. Demorou, cara. Enfim, velho. Eu acho que dá bom isso aqui, velho. Porém, o meu head acabou. Ainda chegando ao fim agora, mano. Isso aí é bad demais. Meu, ele errou a bolinha, cara. Aí não, parceiro. Hum, tentei dar o reset, cara. Putz, mano. Se o Jayce tivesse acertado aquela bolinha antes, mano. Nossa senhora, parceiro. Se o Jayce tivesse acertado aquela bolinha, pessoal. Aquela bolinha, no caso, eu me refiro ao Q dele primeiro ali. O primeiro Qzinho que ele errou, mano. A gente ia ter matado o cara antes da não me chegar. Loucura, hein, velho. Mas, enfim. Deu bom? Tiffany deu um roamingzinho. Pá. Tô sem mana, mano. Completamente aqui, velho. Ih, rapaz. Aí é Disneyland, hein, mano. Tudo bem. Tem problema, não. Então, como eu tava falando, muito obrigado aí a todos vocês que assistem, que me acompanham aqui no YouTube, tá, mano? De coração mesmo. Muito obrigado aí pro pessoal que deixa like, que me compartilha. Que me compartilha, porra. Que me apoia, mano. Nas redes sociais. Muito obrigado aí, meu jovem. De coração mesmo. Enfim, eu já coloquei um ponto no meu E aqui, porque eu fui PVP com a Kaisa antes, mano. Então, eu vou maximizar o meu E aqui só de desloação mesmo. Sinceramente, pessoal, não sei dizer se tá viável ou não. Porém, como eu vou fazer Gims, Espada do Rei, provavelmente, como eu disse, sabe de batalha. Meu early game com o Ezinho maximizado, com certeza vai ser algo bom. Porém, né, tipo, vocês devem bem saber, True Damage é sempre, digamos que melhor escalável, né, cara? Ele escala sempre melhor contra tanque. Então, doideira, né, mano? Enfim, como não tem tanque do outro lado, vai ser um pouco mais complicado isso aí. Então, suave, cara. Eu vou comprar uma Pink, vou comprar uma Potion. Eu poderia vender essas poções. Deixa eu ver, cara. Calma aí, desfaz isso aqui. Isso aqui eu vou vender. Não, mas eu não sei se isso vai ser válido, cara. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair só com isso aqui mesmo. Eu tô planejando algumas coisinhas aqui, mas de momento eu vou deixar tudo quieto. De momento eu não vou mexer em nada, não. Nosso coleguinha tá apanhando ali um pouquinho. Você pode perceber ali que o Yasu tá utilizando a nova runa, né? A runazinha do martelinho aqui, filho, conquistador. O moleque tá puto, filho. Tá brabo, tá brabo. Beleza, mano. A gente pode tentar dar uma pimbada nele, hein, clã? Eu tô com pressão no ataque. Quem sabe a gente consiga algo aqui, mano. Consiga, consegue. Conseguimos algo aqui. Não sei dizer, brother. Ok. Ok. Ok, consegui tirar o bagulho do cara. Suave, mano. Nossa senhora, o que foi isso, cara? Beleza, meu brother. Beleza. Boatos que alguém passou um pouco mal aqui, né, velho? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não tinha chances de eu morrer aqui nessa play. Por isso que eu fui pra cima. Consegui tirar o Exaust do... Exaust. Calma aí, mano. Beleza. É só avisar aqui. O cara tá sem Exaust. Esse gank foi muito worth. Gastei o meu gosto, porém. Tirei o Exaust do cara, então. Tá nice demais, velho. Na moral. E eu vou conseguir pegar meu nível 6 já já, velho. Interessante isso aí também. Eu posso tentar investir em alguns ganks na bot lane. Ih, parceirinho. Aí faltou um pouco de dano aí, parça. Holy, velho. Aí faltou dano, mano. A Kaiser já vai pegar mais uma kill. Vai ficar 3 barra 0 já. Nesse começo de jogo. Ela já tá nível 6. Então, moleque. Interessante, hein, velho. Interessante, meu brother. Interessante. Aqui no top, o cara tá tentando dar uma levadinha na torre. Suave, mano. Vou chegar aqui. Deixa eu ver. O trem aberto em TP? Não tem, mano. Então, tudo bem. Vou deixar aqui suaveira essa wave, mano. Tranquilo, velho. O cara tá com aquele skillzinha, pá. Não dá nada, não. Suave. Caralho, fora quando eu não farmo, né, mano? Vai que deu um mole aqui. Levou um dano pro meu quê? De buenas, cara. De buenas, de buenas, de buenas, mano. Meu head tá vivo. Minha torre do bot caiu. Dragão provavelmente vai ser dos caras nesse early aqui. Eu tenho gold suficiente pra comprar isso aqui já. Então, vamos dar aquela compradinha suave. E, mano, eu acho que essa pink aqui, mano, que eu comprei vai ficar na minha mochilinha um tempo, hein, clã? Sinceramente, velho. A minha intenção era utilizar ela pra gente fazer esse dragon, mas como o pessoal provavelmente vai rushar esse dragão, tá ligado? Foi um pouco complicada essa questão dessa pink, mano. Qualquer coisa, vou colocá-la aqui mais na defensiva. Colocar aqui no buffzinho do blue mesmo. A gente vai manter controle daqui, velho. De buenas. Ok. Esse cara tá sem ult, mano. É, parceiro. A Disneyland existe, né, velho? E esse cara tá lá. Felizmente. De buenas, cara. Moleque deu muito mole. Dá pra gente fazer isso aqui? Deixa eu ver. Pedir. Ah, beleza. Ele engajou, então. Engajou, não. Iniciou. É porque dá pra fazer, mano. Tranquilo. Aí vem aquele ponto, pessoal, que eu tô, digamos que, beneficiado pela questão do meu ETA, ligado? Claro que eu preciso de mais ataque speed pra crescer um pouco mais e tal. Só que, meus brothers, é aquele quesito, saca? Ih, caramba. Calma aí, mano. Calma aí, maninho. Tu vai lutar contra o Master E, brother. Contra o Master E, meu parceiro. Depressiona o ataque e essa runa aqui, velho. Tá brincando comigo, parceiro? Tá de brinqueixo with me, filha da puta. É tipo isso, mano. Mas ok, velho. Deu muito bom aqui. Deu pegar uma quesinha suave na Miss Fortune. O cara gastou o bagulhinho ali, mano. O curar. Então, mano. Disney demais, hein, velho. Beleza. Com a quantidade de gold que eu tenho, eu consigo fazer minhas grevas tranquilamente já. Com a quantidade, no caso, de gold que eu vou farmar. Eu vou até pegar um pouco mais que a grevas, hein, mano. Interessante isso aí. Relevante aí a questão da Kaisa. Relevante não. Então, em relação a Kaisa, eu acho que eu vou ter que mudar a questão da minha building, tá? Eu queria fazer muita grevas, Ginzo, Rei. Mas eu acho que eu vou tentar fazer uma Tab, um Rei e uma Ginzo, tá ligado? Eu vou inverter um pouco a situação, a questão ali da itemização, a ordem da build. Porque, sei lá, meu brother. Ela não pegou meu Head. Interessante. Vocês podem perceber aí, mano, a diferença da questão da runa, tá ligado? O cara tá 4 barra 0. Eu tô 2 barra 0, barra 2. Eu já consegui simplesmente dois equipamentos completos. E o cara tá desfragmentando a build. Em teoria, eu consigo matar ele agora, né? Vamos ver na prática. Porque Kaisa é uma campeã que surpreende bastante, né, velho? Não dá pra gente tentar, digamos que, ignorar o fato do cara dar muito dano, tá ligado? Enfim, velho. O cara errou o bagulho lá. Eu tô com isso aqui maximizado. Pior que não mostra o nível que eu tenho, né? Deixa eu ver. Não, não mostra. Beleza, velho. Beleza, beleza, beleza. Eu vou mandar a cara aqui pro meu time. A gente consegue matar esses caras tranquilo. Tranquilo eu não posso dizer, mas a gente mata eles, velho. É só nosso time confiar aqui na play, mano. E é isso aí, velho. Beleza, eu vou no tanque direto aqui. Eu posso esmaitar ele, ó. Mais um pontinho no meu E. Beleza, parceiro. Opa, deu um reset aqui um pouco errado, mas suave. Tem problema não. Muito bom. Double kill nas mãos do Mastery. Novamente. Posso dar um Qzinho aqui tranquilo que não vai farmar. Meu objetivo aqui agora é deixar pelo menos o farm pro coleguinha Caim. O Caim não, mano. Pro Jim. Qual é, parceiro? Tá fazendo o que aí, filhote? Na humildade, mano. De buenas. Foi lá tirar uma pink, mano. Essa pink era pra ser mil ou do suporte, mas tudo bem. O cara quis tirar. Não tem problema não, velho. Beleza, eu tô com um K de gold aqui. Tranquilo. Vou passar pra parte superior, cara. Meu time da merda matou o moleque ali. Show de bola. Ah, esse parceirinho. Ok. Muito bom, mano. Tranquilo. Novamente o farm a gente deixa aí pro coleguinha. Eu peguei aqui o dele. Então, o farm é sempre do laner, tá, mano? Dicasinha importante aí pra rapaziada que quiser jogar de jungle. Quando você pega a kill. Ou até mesmo quando você não pega a kill. Dependendo da sua situação, por assim dizer. É interessante pelo menos você deixar o farm pros laners, demorou, cara? Porque, em especial, óbvio, quando você pega a kill. Porque, mano, quando tu pega a kill, filho, tu já conseguiu muito gold, tá ligado? E seu laner, obviamente, não. Bom, então, é bem interessante que você pegue a kill e deixe o farm. Ou faça o contrário. Pegue, tipo, três minions e deixe aqui pro cara, sacou, mano? É interessante a gente ser, digamos que, humilde, às vezes, sacou, mano? Enfim, eu tenho aqui a possibilidade, mano, de vender essa poção aqui que eu tenho. Ô, caramba, eu fiquei na base, mano. Eu trolei. Enfim, de vender essa poçãozinha que eu tenho e trocar pelo refil, né? Comprando refil. Mas aí, simplesmente, eu vou, digamos que, perder dinheiro, né? Porque você compra por X preço e vende por mais barato, saca? Então, é um pouco complicado isso aí. Mas, enfim. Eu tenho o meu bem maximizado. O estilo Júlio, eu causo bastante true damage. O que é interessante. Mas não sei, mano. Se é o suficiente, clã. Hum... Eu tô começando a pensar, velho, que os malucos têm visão aqui, mano. Eles estão fazendo o arautinho. Ih, parceiro. Aí vai ser Disneylândia, mano. Aí vai ser Disneylândia. Esse arauto, brother. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Bom, nosso Jim meio que podia ajudar a gente aqui, né, velho? A gente não vai conseguir fazer muita coisa, sinceramente. Eles são um time inteiro aqui. A gente não tem muita possibilidade, não. Cara, infelizmente, velho. Beleza. O moleque rolou o bagulho. Ok. Pô, pressiona o ataque, velho. Hum... Acho que eu morri, hein, velho. Só acho. Beleza. Matei um, pelo menos. Ok. Eu fiz muita merda aqui. Entre aspas, eu fiz muita merda. Porque isso também foi um pouco de erro do Jim, né? O Jim poderia ajudar a gente e tal. Se o Jim viesse, a gente acha que... Eu não posso garantir que a gente ganhava a luta. Mas ia ser praticamente um 4x4. Porque, querendo ou não, o Arauto dá bastante dano por hit. Apesar de ser hit lento, ele dá bastante dano. Tá ligado? Se o Jim, pelo menos, ultava pra cá, mano. Eu acho que a TF era nossa. Mas, tudo bem. Eu levei um Exaust na cara, filho. Chorei um pouquinho. Mas, nada de mais não, cara. O Jace foi lá, cobrou ali a Kaisa. Cobrou a Akali. Pelo que parece, pessoal. Isso foi muito worth ainda. Nosso time conseguiu corrigir aí a merda que fizeram. É praticamente isso. Não querendo, óbvio, jogar a culpa no pessoal. Mas, é o que eu disse. Tá ligado? Se rolasse ali uma calzinha do Jim com a gente, pá. Seria show, mano. Enfim. Dicasinha que eu posso dar pra vocês aí a respeito dessas runas. Pressiona o ataque, como eu falei no vídeo de ontem. Mano, não tá da hora pra questão do Master League com o crítico. Ponto final. Não tem caô. Não é porque, tipo... Claro, você pode fazer. Fica forte? Fica. Tem melhor? Tem. Esse é o problema. Tá ligado? Tem melhores. Mas, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? Praticamente, meu brother. Praticamente. É aquela questão. Quando você achar algo que tá bom... Ih, caralho. O moleque tá aqui, véi. Ih, parceirinho. Sai daqui que isso aqui é meu filhote de cabelo. Cabrito. Beleza, mano. Calma aí que eu vou pegar isso aqui, véi. Na humildade, mano. Eu vou até atacar um smitezão monstro, não é, mano? O cara colocou uma ward aqui, véi. O moleque deve tá muito puto, cara. Mas, beleza. Ser invadido por Master League é foda. Mas, ok. Como eu tava falando, mano. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal. É que se você tem algo... Uma possibilidade de fazer algo melhor. Você pega e faz o melhor. Pra build de crítico, cara. Eu falo sem sombra de dúvidas. A melhor coisa que tem quanto à questão de build de crítico é dominação com a colheita, mano. Não tem coisa melhor do que isso, tá ligado? Isso, óbvio, no meu ponto de vista. Você pode ter o teu e tudo mais. Mas, enfim. Como eu jogo um pouquinho só com build de crítico, eu cheguei a essa conclusão já tem um tempo. E pra essa página de urnas aqui, pessoal. Eu falo, mano. Ginzo com rei tá animal. Mesmo essa Ginzo aqui, cara. Que foi um pouco, digamos que, nerfada, né? Eu já fiz ela em alguns games sem gravar. Fica interessante, pessoal. Sinceramente, fica interessante. Dá pra gente brincar. Putz, eu deveria ter engajado. Clã, trolei, mano. Trolei, trolei, trolei. Eu tinha que ter engajado, porque o Alistair é o único que me para lá. E ele já foi parar. Ele já usou o combo dele, mano. Trolei nisso aí. Tudo bem. Não duvido que a Kaiser tente pegar o meu head, mas... Tá ligado? Tentar é uma coisa. Consegui. Hum. É outra, né, brother? Vamos ver se ela conseguiu, véi. Ih, parceiro. Ok. O cara pode até conseguir pegar, né, filho? Quero ver sair vivo, meu brother. Eu quero ver, mano. Sair vivo é outra história, né? Tudo bem. Vamos pegar esse puto, cara. Eu não tô nem falando do... Do Alistair, velho. Oi. Hum. Ok, mano. Tranquilo. Tacar um queizão aqui. A torre para de me focar. Show de bola, velho. Muito bom. Vou aproveitar. Vou dar um invade aqui, Rapidex. No moleque. Tá ligado? Enfim. Deu meu queizinho ali pra acompanhar a parede do moleque. Então, tranquilo, tranquilo. E é isso aí, meu brother. E é isso aí. Ela fez mais rápido do que eu pensei, cara. Kaiser tem muito burst, mano. Incrível. Enfim, velho. Muito bom. Eu quero fazer a nova Guinsoo nesse jogo ainda, cara. Tomara que eles não deem FF no game. Tipo, o game tá até que mais ou menos balanceado, né? 10 a 18. O problema é na questão das torres, né? Tipo, a gente levou duas. Quer dizer, três. E eles levaram duas. O problema não. O bom, no caso. Tá ligado? Tá balanceado. O problema seria se a gente tivesse aqui pra ganhar em si. Mas ok, manos. Vamos que vamos. Então, dá pra formar isso aqui bem tranquilo. E, rapaz, meu queizinho tá no nível 3. Esqueci disso. De buenas. Vou continuar avançando aqui rapidão. Já consigo comprar a minha espada do rei. Consigo comprar também o itemzinho de ataque speed da Guinsoo. O que é bem interessante. E, mano. Só vamos. Eu vou mostrar pra vocês hoje o potencial dessa Guinsoo aqui. Ou melhor, dessa página de runas. Com a Guinsoo e o rei, tá, mano? Acho que vocês vão gostar. Pressiona o ataque, sinceramente. Eu acho que tá na melhor fase do pressione o ataque. Eu não sei se ele tá buffado, se ele tá nerfado em relação a pets anteriores. Mas, mano. Pela primeira vez, eu, digamos que tenho coragem de dizer que eu tô gostando mesmo de utilizar o pressione o ataque, tá ligado? Realmente tô gostando pra caramba, mano. Enfim. Por muito pouco, eu não consigo comprar aqui o meu tomo, né? O amplificador. Mas... Tem problema não, meu brother. Tem problema não. Porque o APzinho, ele só vai ajudar, digamos que na questão da cura do W, né, mano? Ele não vai causar mais dano em si. Se eu tivesse a Guinsoo, causaria um pouco mais e tal. Mas aí, é outros 500, mano. Isso aí, brother. Isso aí, velho. Nice. É que eles não tem ward. Hum... Corre, 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 corre. Ok. Não tem ward aqui também, velho. Beleza. Tem duas coisas que podem acontecer. O cara vir pra cá. Ou o cara vir na topside. Eita porra, mano. Eita porra, maninho. Exaust. Ult. Flash. Meu Deus do céu, brother. Hum... Aí o cara vai me combar embaixo da torre. O Yasuo ali. O Yashiro Nagasaki, motherfucker. Meu, brother. Aí tu tá 100% na Disney, né, velho? Calma aí. Eu também. Aí, geral tá na Disney, né, meu brother? Ok. Yasuo ali. Tentando fazer highlights. Muito bom. Trinamer jogou bem. Eu não confiei no cara. Isso foi um pouco triste aí, mano. Porque eu praticamente abandonei o cara embaixo da torre lá. Mas é aquela questão. Não tinha muito o que fazer também. Como meu campeão não tem controle de grupo, cara. É complicado. Enfim. Tiramos duas spells dos caras ali. Isso aí foi interessante. Eita, caramba. Rolou luta aqui, clã. Rolou luta, meu brother. Rolou luta. Rolou luta. Meu amigo. Saíram vivasso ainda. Os caras tem uma ward aqui embaixo. Então eles têm visão de mim aqui. De buenas, mano. Eu acho que eu vou tentar comprar essa picareta antes, velho. Antes de mais nada, vou comprar a picareta. Agora vai ficar um pouco mais safe. O pessoal provavelmente não vai acompanhar aquela wave de mim. Não vão voltar pra base. Aí meu time pode farmar. E eu também, velho. Muito bom. Meu dano true aqui. Meu true damage. Tá bem interessante. Tô causando daninho legal. Mas o dano mesmo, pessoal, vai começar a partir da ginzo, mano. Quando eu estacar a ginzo no meio da luta. Aí que o dano vai começar a entrar, velho. De buenas. Comprar lá rapidão a picareta, né. Pra quem não sabe, eu tô utilizando aquela runa de débito aí pro mercador. Então é bem show, tá. A gente pode comprar os itenzinhos de venda, mano. Nice demais. Enfim. Em relação à página de runas. Muita gente falou, porra, essa runa não sei o que. Teve um inscrito, ou uma pessoa, não sei se ela é inscrito ou não. Mas enfim. Que chegou a comentar que essa runa, ela não era boa. Porque ela é mais pro early game. Enfim. Sinceramente, pessoal. Eu como, digamos que, usuário da runa. Né, por assim dizer. Como jogador aí que joga com AP de runa e tal. Eu digo pra vocês. Eu vou continuar com essa página de runas aqui. Sem sombra de dúvidas. Beleza. Eu gostei pra caramba do resultado. Realmente, digamos que se encaixou com o meu gameplay. Beleza, mano. Então, de momento, vou continuar com essa página de runas aqui, tranquilaça. E, mano, partiu. Explodi essa caixa, velho. Hum, nego passou mal demais, velho. Holy shit, cara. Nego passou mal demais, cara. Cê louco, mano. Muito bom. Consegui destruir a faixa dos caras. Consegui pegar pelo flanco ali, mano. Suave. Mastery com pressão no ataque. Isso que eu não tenho nem ginzo ainda. Como eu falei, o dano da build, pessoal, só começa quando você tem ginzo. Cara, antes da ginzo, você não dá dano. É praticamente isso, velho. Enfim, eu vou tentar dar um exemplo pra vocês. Até agora, vocês me viram jogar sem a ginzo e tal. Então, agora, mano, eu vou aproveitar. Vou dar B, obviamente, né, cara? Pra comprar a minha ginzo. E vou partir pro PVP de novo, demorou? Nesse jogo, cara, é recomendável fazer um tanque de off, né? Tipo, de... A partir da build aqui, é interessante fazer um tanque. Mas, como eu tô com essa runa aqui, eu vou optar por fazer um daninho. Peguei um head ali, inimigo. Vou deixar o nosso head pro Jim. Ou eu pego ele depois. E, mano, partiu luta, filho. Que agora eu tô com a minha ginzo. Isso eu tenho que torcer ainda, pessoal. Pra minha ginzo estacar, né? Porque tem a probabilidade de eu morrer, né? Porque eu não tô tanque e tal. Morrer sem estacar a ginzo. Isso vai ser, tipo, mais triste. Mas pode acontecer. Então... Mano. Vamos rezar pra rolar uma luta boa. Pra mim conseguir estacar essa ginzo. E é isso aí, mano. Enfim, vamos utilizar isso aqui pra cima. Beleza. Ih, caramba. Ok. Hum... Se vier um alistar aqui, a gente tá morto, mano. Ok, deu pra tirar aqui a ward. Coloca mais uma, filho, por favor. Ah... Ok, mano. Ok, ok, ok. Hum... Mano, eu tô com muita vontade de ir pro PVP, cara. Sinceramente. Só que é o que eu disse. Eu não tô tanque. E eu quero muito estacar minha ginzo, clã. Muito. Opa. Alistar combo aqui, clã. Ih, caramba. Ih, o cara errou o bagulho. Passou fome. Fala tu. Meu Deus, esse dragão aqui revelando minha posição, cara. Holy, velho. Aí, Dragon Nelson. Tá de sacanagem, né, cara? Hum... Ok. Se a gente flirava um hit ali antes, mano, eu chegava pra tirar o bagulho. Ok, bora. Ih, parceirinho. Comba aí, Alistar. Comba aí, parceiro. Ah, filho da mãe. Ok, calma aí. Hum... Ok, eu estaquei, mano. Calma aí. Agora, em teoria, só eu pra cima. De buenas. Chega aí, parça. Bora, bora conversar, mano. Bora conversar, parceiro. Bora, moleque. Conversa com nós, papi. Conversa com nós, papi. Vem pro penta, moleque. Ok, mano. Bora penta, rapaziada. Não tem choro. É penta kill pra vocês de novo, mano. Cara, falar o quê? Consegui dar três pentas em um dia. É porque eu upo os vídeos pra vocês, tá ligado? Um vídeo por dia. Mas eu dei três pentas em um dia só, velho. Caralho, mano. Se eu continuar nesse pique aí, eu consigo tranquilamente passar dos cem pentas esse ano. Pra quem não sabe, ano passado eu fiz um vídeo já falando e tal, que o pessoal sempre me pede. Porque eu jogo bastante com Mastery. Mastery, tá ligado? Por fazer vídeo de crítico e tal, eu consigo dar bastante pentas. Eu consegui fazer 91 pentas no ano passado. Esse ano talvez eu tente chegar à meta de 100 ou talvez 150. Eu tenho esse potencial. Mas, cara, é muito difícil, cara. Tipo, sem calo nenhum, pessoal. É muito difícil, mano. Dar 91 pentas, tipo, foi o meu máximo. Foi o único ano que eu consegui dar tanto pentas. E mesmo assim, cara, foi tipo, muito pentas. O meu recorde de pentas que eu uso em um dia foram quatro. Tipo, um dia eu me refiro 24 horas, tá ligado? O máximo, o máximo foi quatro. Tem gente que conseguiu dar cinco, seis. Tem um cara que conseguiu dar sete pentas num dia. Tipo, eu fico falando, puta que o pariu, tá ligado? Eu acho que dar quatro pentas, três pentas, que é o de agora, é muito em um dia. Filha da puta me dá sete, seis pentas, perdão. É seis pentas. Seis pentas em 24 horas, mano. Eu fico tipo, what the fuck, mano? Que porra é essa, moleque? Tá ligado? Mas enfim, pessoal, ok. Vamos lá, parceirinho. O moleque é só derretido, cara. Não tem caô, mano. Enfim, eu gostaria muito de PVP com esse L-Star, cara. Pra demonstrar a runa pra vocês. Ele vai engajar aqui. Provavelmente eu vou morrer, véi. Ih, caramba. Ele engajou errado, mano. Chega aí, brother. Isso, isso aí. Fica parado mesmo, brother. Fica parado mesmo, filho. Ok, bora pra cima, mano. Aqui não tem caô não, cara. Tem conversa não, parceirinho. Ok, tirei o flash ali do cara e o curar do outro, mano. Enfim, velho. Muito bom. Tô untado aqui um pouco de tempo. Dá pra gente pegar o cara tranquilo. Ok, quesinho pro... Eu dei o meu quesinho pra torre focar o outro cara, mano. Maldade, hein, velho. Mas enfim, deu pra gente fazer uma playzinha legal. Deu pra gente brincar aqui um pouquinho com o pessoal. Lembrando, isso aqui é normal game. Então, é Disney, tá ligado? Como eu sempre falo, meu objetivo aqui não é mexer nos vídeos. Muito pelo contrário, tá? Eu faço os vídeos, mano, justamente pra tentar ensinar o pessoal. Como eu falei, LoL não é o meu jogo principal. É apenas o meu terceiro jogo. Então, tipo, eu sou muito focado no RPG. Se eu fosse, tipo, criar um conteúdo, né? Um canal de conteúdo, eu faria sobre o meu RPG. Eu ensinaria o pessoal a jogar. Mas enfim, pessoal. O pouco que eu sei aqui sobre League of Legends é suficiente aí pra ter me atraído aí, né, cara? Pra ter me feito chegar à marca de 140 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos vocês. E como eu sempre digo, pessoal, simplesmente muito obrigado aí a todos vocês por me acompanharem, por deixarem o like aí nas gameplays. De coração mesmo, vocês me motivam a continuar aí todo dia. E, mano, é isso aí. Pegamos mais uma vez um Pentakill aqui, então. Consegui mais um S aqui na partidinha, meus brothers. Espero que vocês tenham curtido o jogo. Vocês puderam perceber, né? Tipo, deu pra... Mano, assim que eu fechei a Ginzo, eu peguei um Pentakill, tá ligado? Você viu a diferença do building, tá ligado? Do dano, quando você tem a Ginzo e quando você não tem. Óbvio que, pessoal, entendem uma coisa. Eu maximizei o meu E nesse jogo e eu fiz o sabre de batalha com o Rei. Traduzindo, não tem tanque que me dá, digamos que, dificuldade de matar aqui. Tipo, não tem dificuldade pra matar tanque. Pode ser um Ramos, parceirinho. Com essa Ginzo aqui, filho, tu vai descer o cacete nele. Entendeu? Isso, óbvio, se não tiver full armadura absurdo, 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 absurdo. Entendeu? Mas enfim, cara, eu consegui pegar um S aqui em relação à partida. Não foi S+, por conta do meu farm. O meu KDA ficou muito bom, mas o meu farm foi horrível pra 25 minutos. Enfim, em questão de detalhes avançados, a gente pode mostrar novamente a questão do dano, né, cara? 29 mil de dano em 25 minutos é muita coisa. Pra ser um Mastery, pessoal, que tava na média de 200 de AD, que era o meu caso antes da GPC, né? Tipo, só com a Ginzo e tal. Foi muito bom, porque quando você estaca a Ginzo, cara, você dá muito, muito dano. Isso é muito interessante. Você consegue, digamos que, manipular o jogo da sua forma. Chega um ponto, pessoal, com essa build aqui, com essa página de runas, que você controla o jogo, digamos que, de maneira absoluta, eficaz. Entendeu? Mas, enfim, pessoal, vou mostrar rapidão aqui pra vocês também a questão do dano verdadeiro causado. Eu acho que isso é bem interessante mostrar pra vocês, porque... É aquela questão... Eita caramba, isso aqui foi... Isso aqui foi true damage, mano. Eu não acredito nisso, velho. Isso é surreal, cara. Mano, não. Isso aqui é surreal, cara. Isso é surreal, né? Meu Deus do céu. Mano, eu causei 21 mil de dano verdadeiro, cara. Mano, isso tem que estar errado, mano. Isso não é possível, velho. Não, isso não é possível, cara. Mano, isso... Não, isso não é possível, cara. Não, 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 não. Calma aí, mano. Dano causado a campeões. Ô, porra. Calma aí que tem muita coisa marcada aqui, mano. Enfim, dano verdadeiro a campeões. Agora sim, 8.500 de dano. Mano, vocês têm noção do que que essa nova Ginzo faz, esse pressão no ataque faz, molecada? Tipo, na moral, mano, 8.500 de dano. Se eu tivesse usando aquela nova runa de, oh, meu Deus do céu, letalidade, pá, não sei o que, martelinho. Viado, tu causa uma média de 10, 12k. Só que o teu potencial de jogo pra dano vai ser um cocô. Aquele tipo de runa, no meu ponto de vista, né, por ser tipo runa de longa trocação, não vale a pena você buildar a D pra aquele tipo de runa. E, moleque, pressiona o ataque que tá simplesmente no ápice, pessoal. Tá muito bom. Como eu falei, tô curtindo pra caramba fazer e usar. E, manos, é isso aí, tá? Eu quero agradecer novamente a todo mundo que deixou o like nos videozinhos. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. De coração, pessoal, vocês são foda pra caralho. Vocês me animam muito aí a continuar com o canal. Muito obrigado aí, de coração, pessoal, a todos vocês. Lembrando, vídeo novo no canal, todo dia, 9 da noite, pelo horário de Brasília. E é isso aí, manos. Obrigado pela atenção. Espero vocês numa próxima. E fui!